Boa tarde, nós vamos iniciar essa edição falando do primeiro dia de provas do Enem, Camila. Os estudantes testaram os conhecimentos nas áreas de linguagens, ciências humanas e de redação, que teve como tema os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. É, Lúcia, e além disso, aqui em Cuiabá, uma cena chamou bastante atenção. O estudante atrasado precisou de um empurrãozinho para conseguir entrar no local de provas e não perder a chance de realizá-las. E é o que a gente confere agora na reportagem do Oliveira Júnior e do Daniel Santos. Trânsito congestionado próximo ao local de provas do Enem. Filas e contagem regressiva para fechar os portões, conforme registro do repórter Oliveira Júnior. Por volta das 11 horas da manhã, quando os portões da Unique, um dos principais pontos das provas do Enem, foram abertos, este era o trânsito aqui na Avenida Beira Rio, na Jax Brunini e nas ruas adjacentes. Engarrafamento, sem lugar para estacionar e, lógico, a correria de sempre. Se toda preparação é necessária para um bom desempenho, oração nunca é demais. Em nome de Jesus, todo medo, toda ansiedade vai ficar aqui fora. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Abençoa ela, Deus. Em nome de Jesus, amém. E a imagem que a gente já esperava. Candidato por baixo do portão, nos últimos segundos. Pouco depois do início das provas, ao meio-dia e 30, no horário de Mato Grosso, o ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou o tema da redação em uma rede social. Na redação do Enem 2024, milhões de estudantes vão escrever sobre o tema Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O tema surpreendeu candidatos, mas nada que não tenham estudado em algum momento do ensino médio para escrever 30 linhas. Não foi muito difícil a redação. Eu acho que eu fui bem. No começo foi fácil, mas depois foi tenso. O que foi mais difícil, na tua opinião? Olha, a redação até que foi meio facinha, mas eu não sei. Não estou me garantindo muito não, mas vamos ver o que vai dar, hein? Além da redação, 27.709 inscritos em Mato Grosso tiveram a oportunidade de responder 45 questões de linguagens, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Mais 45 de ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Dá uma olhada nessa história. Qual é o seu nome? Giselda. Acabou de fazer a prova? Sim. E você fez com qual objetivo? Além de testar o conhecimento, eu vim como incentivo para meus filhos. Nós caímos na mesma sala e eu vim incentivar eles. Quase cinco horas de prova e essa avó pôde, enfim, abraçar a neta. Luísa Vieira está bem encaminhada. Não perca essa oportunidade, faça a inscrição e eu vou morrer. Isso que é apoio, hein? É apoio demais. Demais. Ela está em oração aqui do lado de fora, na expectativa, aguardando você. Torcendo pela... Imagino. ...por você na prova. Deu tudo certo. Falei que ela já tinha conseguido. Foi só o primeiro tempo. A cena agora é um pouco diferente. Os portões se abrem para que essa turma possa sair e já se preparar, porque no dia 10 tem mais. Serão 90 questões objetivas divididas em 45 itens de ciências da natureza, química, física, biologia e ainda matemática. E agora? Estudar mais, revisar conteúdo ou descansar e confiar no aprendizado absorvido durante o ano? Preparado para o próximo fim de semana? 100%. E agora vem mais 50% da maratona? Isso aí. Próximo final de semana que vai ser o pra valer mesmo, né? O cálculo e aí o pau vai quebrar na semana que vem. Ele consegue! Ele conseguiu. E olha, não foi o empurrãozinho, não. Foi o empurrãozão. Foi o empurrãozão.